Eu já não te amo Eu já não te amo Que seu amor na minha vida Foi mais um engano Até quando tenho que fingir Se minha boca morri de vontade Dos seus beijos Queria esquecer você Apenas um momento Mas nunca consegui tirar Você do pensamento Quando eu digo Que não devo te amar O meu coração me diz Que ele não tem jeito Você me fez de tudo Pra me apaixonar Até o dia que deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem saída Não sei se querer Quando eu mais queria Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar E me faz de feliz Odor da vida Queria esquecer você Apenas um momento Mas nunca consegui tirar Você do pensamento Quando eu digo Que não devo te amar O meu coração me diz Que ele não tem jeito Você que fez de tudo Você que fez de tudo Pra me apaixonar Até o dia que deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou Me deixou sem saída E me encontrou Quando eu me perdia Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz Odor da vida Eu tenho medo Eu tenho medo Música Amiga, creo que te has lastimado No en el amor Estás sufriendo, estás llorando demasiado Y no has logrado ni un consuelo conseguir Te pido que esto tiene una clara explicación Música Él nunca quiso valorarte No te ama Y tú le entregaste todo tu corazón No, 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 no llores amiga No es el único hombre No es el único amor No, 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 no te preocupes Si tú eres muy bonita Y puedes elegir Sigue Ritmo total de Estación Cervecera O sea, ya canta, baila y divertite Sabor Todo por un zapallo Y un chorizo Y un chorizo Y esto tiene una clara explicación Él nunca quiso valorarte No te ama No, 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 no No, no, no No, no, no Música Música Tchau, tchau. 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 Tu me quieres lastimar Tu me quieres ver sufriendo Tu me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendras Tu me quieres lastimar Que no entiendes que hoy te quiero Que no entiendes que te espero Tu me quieres lastimar Ella me llamó rompiendo Todo entre ella y yo Dice que encontró otra persona Ella tiró todos mis sueños Todos por la ventana Y me pidió para entender y quedarme tranquilo Como si mi corazón Está suave Si aún lo tengo aquí contigo Todo de ella yo lo sé No sé lo que voy a hacer Para continuar mi vida así Si el amor que murió dentro de ella vive en mí ¡Adiós! ¡Adiós! No me digas adiós No me digas adiós Llorando Llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando ¡Échale! ¡Adiós! ¡Adiós! Bacando la mirada Bacando la mirada Bacando la mirada Bacando la mirada Porque yo voy a ser ¿Cómo? Que no me has dicho nada No me digas adiós ¡Adiós! 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 Querida Porque te arrepentirá Porque te adiós Para mí Es para toda la vida No me digas adiós No me digas adiós Llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando Y te vas a entregar Como antes Y te vas a entregar De nuevo No me digas adiós No me digas adiós Y vas a echarme de menos No me digas adiós ¡Adiós! Bacando la mirada ¿Por qué? Porque yo voy a ser ¿Cómo? Que no me has dicho nada No me digas adiós ¡Adiós! Querida Porque te arrepentirá Porque un adiós Para mí Es para toda la vida No me digas adiós No me digas adiós Llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando Y te vas a entregar De nuevo Y me vas a llenar De nuevo No me digas adiós No me digas adiós Si vas a echarme de menos No me digas adiós No me digas adiós ¡Adiós!